Olá pessoal meu povo, quanto tempo eu não faço vídeo, hein? Esse VU aqui é de um PA 1800D que entra em curta fonte, ok? É do PA do Beto, ok? Um amigo muito gente boa, de muita gente vinda. E esse UA aqui, como ele entrou em curto, ele levou a subfonte. Entrou praticamente 40 volts em cima desse integrado. Esse integrado se autodanificou, né? Aí como fica o VU? O VU, eu faço uma placa, eu compro essa placa pronta, assim, furada, ok? Só faço a montagem. Aqui é uma carreira de 12 transistos, ok? Resistores, diodos, chaveação rápida, né? A tentativa aqui são espaguetes termo retrátil. E dentro deles eu tenho um 2K2 para acoplar esses coletores aos anodos do LED, ok? Bom, vamos fazer um teste. Vou botar de novo a musiquinha aqui. Ok? Vamos aumentar. Aqui funcionando. É um pouco genérico, mas dá trabalho para montar isso? Dá. Dá até mesmo para poder casar. Não é uma coisa original. É um quebra-galho na falta desse integrado. Não altero nada na placa original. Só corto algumas, devido a algumas trilhas, né? Mas se futuramente o cliente encontrar, ho, 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 se ele encontrar esse UAU 180, ele consegue retornar como original. Vou continuar aqui o meu trabalho, ok? Fazer o peer-to-peer no outro canal e fazer o teste final. Um forte abraço para todos vocês. A G-Info Eletrônica, do som Vintage ao Profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado. 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 Obrigado.